E aí galera, beleza? De nota com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e como vocês podem ver aí, esse ônibus, a galera aqui tá trabalhando nele porque nós vamos criar o melhor veículo para sobreviver o apocalipse zumbi. E no próximo vídeo, como vocês estão vendo aqui, ó, peraí, passei um ali, nós vamos galera tentar resgatar o Michael e o Trevor, mano. A gente vai tentar encontrar eles aí e esse ônibus será essencial, até porque tem os caras, tem os mercenários aí nas ruas e um ônibus desse aí a gente vai conseguir solar geral. Então os caras estão aqui, ó, trabalhando para que ele fique perfeito, entendeu? Com a blindagem legal. Olha, os zumbis não estão vindo aqui? É um ali, não é? Deitar ele. Aí, toma. Cadê? Ah, tem um aqui, ó. Vamos limpar esses zumbis que estão aqui na área, tá chovendo. Enquanto o pessoal tá mexendo aí, ó. Ó, o Lamar tá aqui, ó, o Lamar. O Lamar tá mexendo. Vamos ver se esse ônibus vai aguentar, né, mano? Pelo jeito não tem ninguém aqui, tá fechado, eles não vão conseguir entrar aqui. Cadê? Galera, me segue nas redes sociais. Tá aqui em cima, ó. Tá sem o webcam, mas no lugar da webcam, só você me seguir lá. Ali, tem um ali, ó. Vou deixar o pessoal trabalhando. Enquanto eu elimino esses que ficam rondando aqui, mano. O certo era ter uma silenciada, né? Tem bastante, ó. Foi um. Foi outro. Ó, é os locão, os locão. Bom. Vamos deixar aqui o tempo passar. E aí, eu mostro pra vocês o resultado final do buzão perfeito para sobreviver o apocalipse zumbi. Então, bora lá. Muito bem, galera. Já está de noite. E olha só como ele ficou. Caraca, mano. Eu só acho que... Precisaria de uma barra ali no para-choque, né, mano? Uma barra de proteção. Mas, ó. As luzes ali em cima, ó. Os faróis. Porque provavelmente em breve as luzes vão acabar. Então, essas luzes aqui vão ser muito importantes. Ó, tem aqui as laterais protegidas aí, né? Porque são janelas gigantes. E aí, se acaso acontecer de... Tiver uma horda grande de zumbi... Eles não vão conseguir entrar. Tem aqui, ó. Reservatório de água. Ali, ó. Nossa, tem um ar-condicionado aqui, mano. Já pensou? Ar-condicionado aí, ó. Porque... Tudo... Ó, tudo blindado. Grade. Mas deveria ter aqui um... Deveria ter uma barra de proteção a mais aqui na frente. Talvez a gente faça um upgrade. Vou subir aqui pra ver como é que está aqui em cima. Ai! Pera aí, caramba. Eu acho que não dá pra subir. Dá, 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 dá. As anteninhas ali, ó. Ó, e uma barreira aqui, ó. Caso... Precise. Fica aqui em cima. Ah, pega a cover. Não, não dá. Pera aí, deixa eu ficar com a arminha na mão. A barrinha... A barreira aqui, ó. E vai... Essas luzes aqui, mano. Ó o P, cara. Deixa eu ver como é que tá lá dentro. Vou usar essa câmera aqui que vai ser melhor pra entrar. Senão eu vou entrar e vou... Ou dirigir ou vou pilotar. Deixa eu ver o que que tem aqui. O que é isso? Sistema de câmera. Ó, ótimo para resgates, hein? Ótimo para resgate de pessoas. É o que nós vamos fazer. Tentar resgatar o Michael e a sua família. E o Trevor e levar pra um lugar seguro. Eu não sei quantas pessoas entram nesse busão aqui. Sinceramente eu não sei, mano. Mas acho que deve ser um... Online a gente fazia, né? Pegava esse busão e colocava um monte de gente. Mas aqui, sinceramente, eu não sei quantas pessoas entram. Agora vamos... Vamos pegar essa galera aqui. Vamos testar ele lá fora. Porque lá fora o bicho pega, irmão. Lá fora o bagulho doido. Eu acho que eu tirei aqui o mapa. É, aqui eu não vou conseguir olhar. Mas enfim, vamos pegar aqui o Lamar. E o outro mano ali. E bora lá fora pra ver. Testar ele aqui. Depois, no próximo vídeo, a gente vai resgatar os parceiros. É, os pneus também, né? Merecer aqui um... Um revestimento melhor aqui. Uma blindagem, né? Pra não... Pra não levar bala nos pneus aí. Mas enfim. Ó, os mano já tá aqui. Bora entrar. Entra aí, entra aí, galera. Ó, malado. Bora, Lamar. Caraca, que demora. Aí, os caras tudo dentro. Aí, caramba. Olha só, mano. Que show, velho. Já começou a entrar zumbizada ali, ó. Caraca. Eu podia ter colocado o controle, velho. Sempre esqueço esse... Aí, ó. Sola geral, galera. Não enrosca, não enrosca. Aí. Ó, o zumbi não vai conseguir entrar. Olha isso, cara. As luzes, que louca. Aí, ó. Sola qualquer veículo, ó. Que tiver na rua. É, os loucaus, os loucaus. Chuvendo pra caramba, mano. Não ter saído desse lugar aqui. É a nossa base improvisada. E aqui que a gente vai trazer os... Ó, os... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Ninguém para, maluco. A luz não dá, tipo, um... Uma imersão, assim, né? Na frente, mas... Vai! Ó. Esses carros aqui, ó. Da rua. Ó. Vai limpar. Por isso que eu acho que tinha que ter uma... Uma... Um para-choque mais forte ali, mano. Vambora. A gente tá escutando o radinho aí, ó. Provavelmente deve ter... Ó, sola qualquer carro, ó. Que tiver na frente. Vai ser muito importante aí pra ajudar... A tentar resgatar a galera. Aí, tá. Bom, eu acho que deu pra... Demonstrar o nosso busão aí. Construímos. Vou voltar lá pra nossa base. Eita caramba, mano. Lumberou a parede, mano. Ó, e se a gente parar aqui... Se liga. Aí, ó. Não vai conseguir atingir a gente, ó. E dá pra ir ali pra cima e limpar. Fazer a limpeza. Os busão aqui é aqueles que tem a portinha em cima. Todos, todos tem, né? Esse que eu não tô vendo não. Mas a gente dá um jeito. Eu não vou sair aqui, que é meio perigoso. Mas, ó. A zumbizada aí eu não consigo nem... Perfeito, irmão. Perfeito. Para um apocalipse zumbi. Vamos dar a volta aqui. Voltar lá. Eita. Vai fazer a limpeza aqui deles? Aí. Foi. Aí, ó. Limpa todos os veículos da rua. Ó. Ih, aquele ele vai explodir. Não? Vambora, vambora. Vamos voltar lá pra nossa base. Quando amanhecer. E no próximo vídeo, claro. Nós vamos resgatar o Trevor. Não sei se estão vivos. Acredito que sim. Vai lá, lá. Voltar. Foi daqui que eu vim... Ai, caramba. Ó, o cara tá bravo ali, mano. Porque eu bati o budão. O budão é blindado, ó. Se não me engano... Agora eu não lembro onde era, velho. Acho que é aqui. Vira! Mano, esse teclado tá tenso. Vira! Bateu ali, ó. As estruturas no caurão. É, ok. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui na frente, né? Ai, meu Deus. Tá difícil de virar. Não. Mais à frente. Ou é aqui? Não, tá com grade, né? Ali, ali, ali. Aí, loucão. Sai, loucão. Vou ter que fechar aqui de novo, mano. Esse zumbi aí é evangélico, né? Já perceberam. Peraí, deixa eu passar ele, galera. Ai, caramba. Meu Deus. Fechar ali, mano. Aí, entrou. Meu Deus. Caraca, Franklin. Me ajuda aí, gente. Eu fui fechar, ele entrou, mano. Meu Deus do céu. Caraca, eu cheguei a morrer agora, mano. Lá, moral. Aí, vou ter que colocar esse pessoal pra fora aí. Tô meio machucado. E tá aí, galera. Busão. O que vocês acham de a gente colocar aqui mais uma proteção na frente? Eu acho que vai melhorar aí na questão do impacto, né? De tirar veículos da rua. Mas ficou perfeito, mano. Fechado, forte. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu limpar esses... Os erros, ela. Tem que ter que ser fechado, né, mano? Tô meio aberto aqui, velho. Ó, não entra não. Não entra não. Caraca, a placa ajudou, velho. Bom, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Como eu disse pra vocês, no próximo vídeo a gente vai usar ele... Pra resgatar os outros personagens... É... Que tão aí pelo mapa. A gente vai tentar procurar eles na casa, em lugares... Específicos. E aí o desafio vai ser muito maior... Porque na rua vai ter... Provavelmente pessoas querendo o nosso busão. Pra eles, né? Querendo dar aquela gatunada. E... Vai ser complicado. Bom, se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que passe essa chuva aí. Será que estoura? Estoura, mano. Ah, eu quebrei a luz. Não acredito, mano. Fui! Fui!